E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula sobre plágio, referências e citações. Eu quero mostrar para vocês, usar aquele artigo que nós já editamos, colocamos no formato do CTCC, porque eu quero agora mostrar alguns exemplos de citações e referências, ok? Vamos lá. Ah, para facilitar, vem aqui em Exibir, Painel de Navegação. Lembra que nós criamos o sumário? Quando você cria o sumário automático, você tem essa facilidade aqui também. Ah, eu quero ir direto para a introdução, clico aqui, cair direto para a introdução. Se eu quiser ir para as referências, ó, referências, volto para a introdução, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu já deixei prontos para vocês de citações. O que eu quero trazer um destaque é o seguinte, antes de começar. Esse artigo, ele já foi publicado e a revista que eu submeti, ela tinha algumas nuances distintas da BNT. Ela se apropriou da BNT e fez algumas mudanças, tá? Da norma sobre citação e referências. Uma das mudanças é a seguinte, nós aprendemos, e é assim que você tem que gravar, que eu vou usar etial quando eu tiver mais de três autores no mesmo trabalho. Então, se eu tiver um quarto autor, aí eu uso etial. Mas se eu tiver de um a três, eu não preciso usar etial. Entretanto, nessa revista específica, eles exigiram usar o etial para mais de dois autores. Então, se eu tiver três autores, eu tenho que usar etial, que é o que acontece, por exemplo, no caso aqui do Cunha. São três autores nesses três trabalhos. Entretanto, aqui eu usei etial porque foi uma exigência da revista, ok? Vamos falar primeiro sobre as citações indiretas. Nós vimos que a citação indireta, você não precisa fazer um destaque no seu texto, nem com aspa, e nem colocando um espaçamento maior, né, aí de quatro centímetros, nem nada disso. Eu simplesmente escrevo o texto com as minhas palavras e coloco a citação. E vimos que essa citação, ela pode vir dessa forma aqui, ou seja, entre parênteses e com todas as letras maiúsculas, ou eu posso citar também dessa forma aqui, somente com a letra inicial maiúscula e as demais minúsculas, e dentro do parênteses somente o ano de 2003. Veja, eu disse para vocês que essa forma de citação poderia ser utilizada somente ao fim do parágrafo. Só que, na verdade, você também pode utilizá-la ao fim de uma frase, tá? O ponto que diferencia essa forma, dessa forma aqui, essa, dessa, é que essa segunda forma aqui, Sheldrick et Albers M3, ela está fazendo parte do seu texto. Ela dá sentido também ao seu texto, a tal ponto que se eu excluí-la daqui, o seu texto perde sentido, fica confuso. Vamos dar um exemplo? Olha só, a literatura registra distintas metodologias adotadas para a estimação dos fluxos de nutrientes do solo, como em Sheldrick e Chen, ao estudar o solo da China. Então, eu estou dizendo que a literatura registra algumas informações sobre a metodologia adotada por cálculo do fluxo de nutrientes, e, como exemplo, Sheldrick e Chen estudam isso na China. Agora, se eu apagar aqui, ó, vai ficar estranho, né? A literatura registra distintas metodologias adotadas para a estimação dos fluxos de nutrientes do solo, como em ao estudarem o solo da China. Eu teria que preencher mais alguma coisa aqui, por exemplo, como, sei lá, pesquisadores encontraram no solo da China. Aí, faria sentido. Mas veja que eu precisei alterar o meu texto. É diferente do caso ali de cima. Deixa eu só voltar aqui para o padrão. Aí. É diferente desse caso aqui. Vamos pegar esse exemplo que está mais próximo. Olha só. Dessa forma, o correto manejo nutricional do solo deve buscar um saldo próximo ao equilíbrio entre a entrada e a saída de nutrientes. O texto acaba aqui, né? O que vem depois é só para dizer qual é o dono dessa, o proprietário, né? O autor dessa frase aqui. No caso, são Cunha e Carmo. Tá? Se eu tirar aqui, ó, a frase não vai perder sentido. Dessa forma, o correto manejo nutricional do solo deve buscar um saldo próximo ao equilíbrio entre a entrada e a saída de nutrientes. Não mudou nada. Não precisei mexer em mais nada. Tá bom? Então, essa forma aqui, ela faz parte do seu texto. Essa aqui não faz. Então, é uma questão de estilo. Eu, sinceramente, gosto de juntar as duas coisas. Trabalhar com as duas coisas ao longo do texto para variar um pouco. Até porque, quem teve curiosidade de ler esse texto, percebeu que eu vou citando os mesmos autores ao longo do trabalho. Então, fica até cansativo citar de uma forma só. Tá bom? Aproveitando que eu estou aqui, eu quero trazer outra peculiaridade dessa revista. Essa revista pediu que, em alguns casos, eu citasse mais de um autor para uma mesma frase. Então, eu tive que buscar autores que diziam a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Então, que é o caso aqui, que é o caso aqui de em cima. Mas eu continuo afirmando para vocês também não fazerem isso, a não ser que o seu orientador te peça. Tá bom? Então, agora vamos simular uma citação direta. Suponha que esse trecho aqui, esse é o avanço realizado nesse trabalho, pois os artigos que estimaram os fluxos físicos não realizaram a sua monetização. Vamos dizer que essa frase aqui, ela é uma citação, ipsis literis, de um outro texto. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer de algumas formas, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Como é uma citação direta, eu posso fazer assim, ó. Segundo Azevedo Júnior, 2015. 2015, da página 325. Isso aqui é aleatório, eu estou inventando, tá? Então, ó. Segundo Azevedo Júnior, 2015, página 325. Esse é o avanço realizado, né? Trabalho, tal, 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 tal. E eu encerro aqui, tá? Ou eu posso escrever de outra forma, né? Eu posso dizer mais ou menos assim. Como observado, isso aí é a frase, né? Isso é o avanço, tal, 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 tal. E no final aqui eu coloco Azevedo Júnior, 2015, P, de página 325. Encerrou aqui, certo? Então, são formas de colocar quando a citação é direta e tem até três linhas. Professor, mas a minha citação tem mais de três linhas. O que eu faço? O que você vai fazer é isso aqui, ó. Vamos supor que todas essas duas frases façam parte da sua citação. Tem mais de três linhas aqui. Então, o que você vai fazer? Então, Enter. Pressiona tudo. Vem aqui, puxa para o quatro. A parte de baixo, opa! A parte de baixo também. Isso aconteceu porque eu puxei o retângulo aqui, tá? Tem que puxar esse retângulozinho de cima. Aqui, pronto. Quatro, tamanho 10. A fonte continua a mesma. Dá um espaço aqui. Dá um espaço aqui. E aqui, você vai inserir... A sua citação, tá? Lembre-se que quando é mais três linhas, como ela já está em recuo, né? Aqui de quatro centímetros, você não precisa inserir a aspas, tá? Então, a informação que você vai colocar aqui é... Azevedo... Zúnior... Aqui é a minha citação, né? 2015. P de página. 325. Ponto final. Está pronta a sua citação. Ah, professor, mas ela está solta. De fato, está solta. Então, no parágrafo imediatamente anterior, você tem que fazer algum link, né? Justificar essa citação direta aqui. Então, ó. A monetização dos fluxos e do saldo de nutrientes é realizada por meio da multiplicação dos preços de cada nutriente pelos valores físicos movimentados no sistema solo-planta. Então, vamos colocar aqui. Isso... Eu estou inventando, tá? Isso também pode ser observado no argumento a seguir. Por exemplo, uma forma simples de nós realizarmos essa citação, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. E aqui. Aqui está pronta a nossa citação, ok? E as referências? Vamos lá para as referências? Olha só, vou usar aqui o nosso recurso. No painel de navegação. Clique em referências. E nós vamos para as referências. Vamos fazer uma leitura geral. Veja. A referência, ela vai estar sempre em ordem alfabética. Você vai sempre colocar o nome, o sobrenome dos autores, ok? E depois você vai colocar o nome dele. Então, por exemplo, a Leone é o sobrenome. Ele é seguido de vírgula e aí o restante do nome dele, começando pelo primeiro nome, né? Se eu tenho mais de um autor, logo depois de terminar de nominar o primeiro, eu coloco o ponto e vírgula. Imediatamente depois vem aí o sobrenome, né? Identificação do segundo autor, seu nome completo, ponto e vírgula e assim por diante. Depois eu tenho o nome do trabalho, né? Onde que ele está incluso? Nesse caso está incluso, é um capítulo de um livro publicado por esses autores aqui. Então, o capítulo que escreveu foram esses, mas o livro, como tudo, é de responsabilidade desses aqui, que são os editoras do livro. O livro se chama Química e Mineralogia do Solo, parte 2. Primeira edição, publicada em Viçosa MG, pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2016, páginas do capítulo 70 a 123. Vamos colocar aqui um artigo. Olha aqui. Todos os autores, assim, essa é a forma correta de citação, tá ok? Com todos os autores, lá no texto eu coloquei CRTL etial e aqui eu coloco o nome de todos os autores para identificar quais são, né? E aqui vem o nome do artigo, o volume da revista que ele foi publicado, a página, o ano e aqui o código DOI, tá bom? O que é o código DOI? É um registro internacional que cada artigo possui. Cada artigo tem somente um endereço e nenhum outro artigo pode utilizar esse mesmo endereço. Agora vamos simular o seguinte. Vamos voltar lá na introdução. Vou usar aqui o painel. E suponha que você leu aqui e viu Cunha. Olha, eu gostei dessa afirmação dele. Vamos ler? Referências Cunha, 2014, acho que tá lá, né? Olha aqui. Cunha... Olha, mas aqui tem 2014, 2018 e 2010. Qual foi que ele citou? Vou lá na introdução. Ah, Cunha, 2010, ó. Então, referências. Cunha. 2018, 2014, 2010. É esse trabalho aqui. Olha o nome do trabalho. Balanço de nutrientes da agricultura brasileira. Publicada no jornal Informação Agroeconômica. Volume de junho. Então, eu vou pegar aqui o balanço de nutrientes, copiar e jogar no Google e procurar isso aqui. Vocês podem procurar também no portátil pirótipo da Capes. Enfim, é uma outra aula do conteúdo seguinte. Tá? Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que se vocês gostaram do argumento apresentado durante o texto de um outro autor, vocês podem vir aqui na referência, pega o título dele e faz a pesquisa na internet, faz a pesquisa na rede. Ok? Quando vier assim, ó, com o site, basta que vocês dêem um Ctrl-C e Ctrl-V no navegador. Vai ser até mais fácil vocês o contrário. Olha aqui de novo, né? Informações, tá? Tudo certo? Tá. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui nas referências é o seguinte. A formatação está errada. Então, você vai selecionar tudo. Selecionou, tamanho é 12, só que ele não tem recuo, né? E ele deve estar justificado, né? Então, vejam bem. Seleciona tudo. Vem aqui, ó, e confere se ele tá justificado. Ó, tá justificado, né? Se eu jogar pra esquerda. Depois de justificar, ele tá justificado. Tá bom? Tá. Então, o que nós... Podemos fazer também. Veja que ela tá um pouco confusa. Você não sabe onde a primeira situação termina e onde a segunda começa. Então, o que você vai ter que fazer é isso aqui. Você coloca espaçamento simples e um espaço de seis pontos após o fim do parágrafo. Olha o que ele vai fazer. Ele deixou mais organizado, né? Então, toda a citação, ela tá organizadinha aqui. Aglomerada, né? Vem juntinha e quando ela termina, tem um espaço maior e aí você tem... Anda, tal. Aqui é a próxima citação. Aqui, mantém aquele padrão de espaçamento de uma linha do título referências para o texto. Um outro ponto interessante que eu acabei não falando é que as citações têm que ser apresentadas em ordem alfabética. Tá ok? A alfabética a partir do título do sobrenome, né? Do autor citado. E, pra finalizar, vocês precisam citar completamente o nome das pessoas que estão aqui. Então, essa abreviação que está aqui, ela está errada, tá? Ela tá aqui porque a revista, como eu disse pra vocês, ela tinha algumas nuances, né? E uma delas era essa aqui que eles queriam o nome abreviar, ok? Mas, pelas normas da BNT, você não pode abreviar, tá bom? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.